Fala aí galera, beleza? Esse é o Victor aqui hoje na área de novo, trazendo mais um videogame implementado pra vocês. E como vocês devem ter visto no nome do vídeo, né? É um assunto enquanto tanto polêmico. Sim, eu sei que é polêmico, vai dar muito o que falar ainda nos vídeos. No comentário, em vários lugares aí, pode até me xingar. Mas contém opiniões minhas, então haters e trollers, né? Podem ficar à vontade. Pronto, moto passou aí na frente, fez mó barulho. Mas podem ficar à vontade, hein? À vontade, Zé Victor? Onde você tirou as palavras? E pode ficar à vontade para discutir aí, falar o que vocês pensam também. Bem, hoje aqui, como vocês já devem ter percebido, eu vou falar de um assunto que é o seguinte. Qual videogame comprar? Playstation 3, ali o nosso amigo Playstation 3. O Xbox 360. Cadê o Xbox? Aqui tá o Xbox. Ou o nosso amiguinho ali, Nintendo Wii. Cadê o nosso amigo? Aqui está o Nintendo Wii. Eu vou falar alguns aspectos aí que eu acho que vale a pena você discutir. Para ver qual videogame vale a pena comprar. Bom, eu vou começar falando aqui que... Com algumas perguntinhas. Eu vou começar perguntando e você responde aí para si mesmo. Você prefere jogar online ou ter melhores e mais jogos exclusivos, né? Bom, se você prefere jogar online, eu te aconselho... Sério, cara, contei opiniões minhas, então, por favor, respeite, né? Mas vamos que vamos, sem caixista, extensionista, sem nintendistas. Mas vamos lá. Se você prefere jogar online, se você escolheu, quer jogar online, Quero me divertir online, quero conversar com os meus amigos, Quero fazer grandes amizades assim, fácil e bacana. Eu te aconselho o Xbox. Cadê o Xbox? Aqui está o nosso amigo Xbox. Por que o Xbox, Evito? A PSN não é boa? É boa. A PSN é boa. Mas, meu, cá entre nós, A live é muito superior que a PSN, em minha opinião. Por quê? Porque lá você tem bate-papo, tem os avatares, tem os jogos, sei lá, cara. Eu acho que tem que, cara... É muita coisa que a Xbox Live tem, que a PSN deixa de ter. Você sabe, cara? No Xbox você pode jogar qualquer jogo. Você está entrando, assim, em qualquer grupo, com seus amigos. Estar conversando com ele, via bate-papo, sabe, meu? É muito divertido. É muito agradável mesmo. Coisa que o PlayStation 3 não tem. A PSN, na minha opinião, ela é seca. A PSN é seca. Não tem nada. Você só entra lá, Manda uma mensagenzinha, assim, que demora de você digitar naquele tecladinho. E manda para o seu amigo. Só isso. E é jogar online apenas. Na Xbox Live tem muito mais coisas para falar, né? Para falar, para fazer. Muito mais coisas mesmo. Eu não vou entrar em muitos detalhes. E o Nintendo Wii não entra nessa disputa, então, né? Bom, agora, a segunda coisa que eu quero falar para vocês. Se vocês escolheram jogos exclusivos, eu prefiro ter grandes jogos, ter vários jogos de peso, assim, fodásticos mesmo, que só tem em um console, eu te aconselho o PlayStation 3. Primeiramente, pelo grande número de exclusivos excepcionais que o PlayStation tem, que, no caso, que eu vou falar alguns, que, na minha opinião, dão baile nos exclusivos do Xbox, mas, assim, que não são ruins, os exclusivos do Xbox não são ruins. Pelo contrário, são bons também. Eu vou entrar ainda nos exclusivos do Xbox. Mas, no PlayStation 3, vamos começar pela trilogia Uncharted. Cara, Uncharted, para mim, é fantástico. O melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Sério. Eu compraria PlayStation só pelo Uncharted. Assim, cai... Opa, olha meu dedo aqui. Bom, cara, Uncharted, para mim, é foda. É Uncharted. Nós temos também o God of War. God of War, muita gente curte. Eu curto. Sério, eu acho muito foda God of War. Eu jogo desde o PlayStation 1. PlayStation 1, não. PlayStation 2, perdoe. Nós temos qual mais? Temos o Gran Turismo. E no Xbox, nós temos o Forza. O Forza, eu acho superior que o Gran Turismo. Caio entre nós, que eu acho que o Gran Turismo não é tão bom quanto o Forza. Eu prefiro muito mais Forza do que o Gran Turismo. Bom, vamos com o outro que é LittleBigPlanet. Um exclusivo do PlayStation. Eu curto muito LittleBigPlanet. Eu só tenho um. O jogo não é bobinho, como algumas pessoas podem pensar. O jogo é muito bom. É divertido. Sei lá. Eu aconselho também LittleBigPlanet para o PlayStation. É exclusivo do PlayStation. Nós temos aí qual outro que eu posso citar? Vai sair o The Last of Us, cara. Um jogaço feito pela Night Dog. Exclusivo para o PlayStation. Nós temos o The Journey. O The Journey, que é um jogaço, cara. É épico o The Journey. Vocês já devem ter visto vários vídeos na internet. Ou se não tiverem visto, pode procurar aí The Journey. Muito, muito, muito foda. Nós temos qual outro exclusivo aí, cara? Nós temos Infamous. Infamous, que é um jogão. É um jogão mesmo. Tá certo? Então, tem o Infamous 1 e o Infamous 2. Bom, esses aí são os exclusivos do PlayStation, que eu acho que são mais foda. No Xbox, que são o Gears of War 3, a trilogia Gears of War, que eu acho incrível também. Eu amo Gears of War. Nós temos qual mais? Nós temos os jogos exclusivos de Kinect. Kinect Joyride, Kinect Sports, vários tipos de Kinect. Nós temos qual outro aí? O Halo. Eu curto demais Halo, mas não tanto quanto eu curto jogos de PlayStation. Nós temos aí também o qual outro? O Alan Wake, que eu acho da hora também. É muito da hora o Alan Wake. E o CT Xbox, compra o Alan Wake, que vale muito a pena. Sério, nós temos vários exclusivos de P's aí. Mas, em termos de exclusivos, jogos exclusivos. Cara, falei muito exclusivo agora. Mas, em termos de jogos exclusivos, o PlayStation 3 ganha disparado pra mim. Em termos de conteúdo online, o Xbox é realmente melhor. Recebe demos mais rápidos. Algumas, né? Não são todas. Mas, recebe conteúdos muito mais rápidos do que o PlayStation. Bom, vamos a outro aspecto, que é os controles. Vamos aqui. Nós temos aqui o controle do Xbox 360. Pra mim, cara, o controle do Xbox é infinitamente mais... Infinitamente, cara. De onde que eu tirei isso? É infinitamente mais confortável. Muito melhor do que o do PlayStation. Eu não curto muito o controle do PlayStation. O controle do Xbox, você vê que ele encaixa perfeito na mão. Ele é maior. No meu caso, né? Eu contei opiniões minhas, como eu já disse. O controle do Xbox é melhor do que o do PlayStation. Mas, aqui está o controle do PlayStation. Também não é bom. É o DualShock. Tá certo? Então, está aqui o controle do PlayStation. E o controle do Wii? Cara, sei lá. Não tem como falar muito do Wii, né? É o controle normal, basicão. Controle de movimento. Mas, pra isso, se for pra ter um Nintendo Wii só pro controle de movimento, você compra ou o PS Move ou o Kinect, que é muito mais aproveitado. Então, o Wii, entre o PlayStation 3 e o Xbox, eu não compraria o Wii, né? Entre os três, né? Bom, o que mais nós temos para falar? O design, cara. Eu acho que o design não é muito de se discutir pra ver qual videogame comprar, né? Então, está aqui o design do Xbox. O Xbox 360 Slim, de 250 GB, né? Que ele é brilhante. Não sei se ainda vende ele brilhante. Cadê? Ele é todo brilhante. E o do PlayStation 3, Fat. Que é o maiorzão, né? O antigo. Que eu prefiro mais o Fat do que o Slim. Mas, é a mesma coisa. Agora, em termos de acessórios. 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 Bom. Entre o Kinect, que eu tenho ele aqui. Tá certo? O meu Kinect. Oi, Kinect. Como você vai? Vou bem, você? Ah, eu também vou bem. Eu... Cara, eu amo o Kinect. Sério, meu. Eu curto demais o Kinect. Eu jogo bastante ele. Quando eu comprei, foi a maior alegria que eu tive, assim. Cara, foi muito foda quando eu acho... Quando eu vi aqueles controles, os movimentos que você controlava. Sério, era muito louco. Eu curto muito o Kinect. E já no caso do PlayStation, o PlayStation Move. Que eu nem comprei, porque eu falei. Não vale a pena, cara. Eu não acho que vale a pena comprar o PlayStation Move. Eu acho que o PlayStation Move é inferior ao Kinect. Isso são opiniões minhas. Eu prefiro o Kinect ao PlayStation Move. Tá certo? Então, entre acessórios, assim, de movimento. O Kinect ganha. Ou seja, o Xbox está na frente. Por enquanto, nesses quesitos. Bom... Eu acho que eu já falei tudo, cara. Então, responde essas perguntas. É... Pra você decidir qual que vale mais a pena, né? O PlayStation 3 ou o Xbox. Você quer jogar online? Curtir demais, demais mesmo. A Xbox Live. Compre o Xbox. Se você quiser mais jogos exclusivos, compra o PlayStation 3, que vale mais a pena. O PlayStation 3, em termos de jogos exclusivos. De controle, eu prefiro o do Xbox. Tá certo? Contém opiniões minhas e exclusivamente minhas. Em termos de controle, o Xbox vence. E o que mais, em termos de acessórios online... É, online. Olha eu, cara. Tô boiando aqui. Em termos de acessórios de movimentos, o Xbox também ganha do PlayStation 3, pelo fato de ter o Kinect de muito mais jogos do que o PlayStation Move tem. Tá certo, pessoal? Mas, bom. É isso aí que eu queria falar nesse vídeo. Eu não vou falar qual eu compraria, ou o Xbox, ou o PlayStation 3. Pois, sei lá, cara. Isso daí depende de cada um. Eu não quero entrar muito nesses detalhes de qual que eu compraria. E eu deixo a critério de vocês pra decidirem isto. Comentem aí qualquer coisa. Debatem aí. Discutem bem com educação, por favor. Vamos ser civilizados. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês realmente tenham gostado. Qualquer coisa que eu comento aí. Se inscreve no meu canal. E também este vídeo, talvez, não sei... Se ele vai entrar para o blog de consoles e jogos Brasil. O melhor blog de consoles e jogos do Brasil, evidentemente. Muito obrigado a todos e até mais.